Olá meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Delabor, professor de matemática do boatemática.com.br O meu site, você já sabe, é o www.boatemática.com.br E a gente está trabalhando aqui no conteúdo do oitavo ano. Já estamos no vídeo de número 15 e nesse momento a gente vai corrigir um simulado que ficou lá na minha página para que vocês baixassem as atividades, fizessem e trouxessem pronta. Por que razão, professor, eu tenho que fazer antes de assistir a aula? Vê bem, esse simulado é com questões referentes a todo o conteúdo que a gente já trabalhou até aqui, sobretudo os últimos conteúdos, conteúdos de cálculo algébrico, que a gente já viu alguma coisa. No vídeo 12, 13, 14... É... 11, 12, 13. 14 foi exercício, a gente massificou, né? Colocou em prática aquilo que a gente viu na teoria. E esse aqui é o momento do autoconhecimento. É o momento em que você vai verificar o que você realmente aprendeu desse conteúdo. O que está faltando ainda? O que você precisa estudar mais? Como é que você vai fazer isso? É no axômetro? Eu acho? Não. Não é. Quem acha, vive se perdendo. Guarda isso contigo. Não tem que usar o axômetro, não, tá? Tem que ter certeza. Como é que você tem certeza? Através da prática. Você vai pôr em prática honestamente, vai baixar as questões, vai copiar. Você tem um caderninho aí, eu tenho certeza que você tem um caderno só para esse curso. Lembra que a gente está oferecendo um curso completo do oitavo ano, gratuitamente para você. Seu único gasto vai ser o quê? Com um caderno. Nas lojas aí, por aí, estão na faixa de 5 reais. Tenho certeza que você consegue esses 5 reais aí para comprar um caderninho para o boatemática.com.br. Coloca assim, caderno de Boa Temática, professor Francisco. É teu gasto com esse curso. O resto é tudo gratuito. Você não vai pagar nada por ele. Tranquilo? Só que você vai baixar as atividades. Que atividade, professor? Atividade 15. Onde são? No Boa Temática. www.boatemática.com.br. Página do oitavo ano. Coluna 3. É a coluna das atividades. Baixou a atividade número 15, vai copiar, ou se você preferir, você vai imprimir. Mas eu sugiro que você copie. Primeiro, para você estar melhorando a caligrafia, né? E no momento em que você está copiando, a sua mente já vai raciocinando sobre os probleminhas que estão ali. Entende? Então, você copia e faz. Sem olhar o gabarito. O gabarito está lá. Eu confio em você, tanto é que joguei o gabarito lá. Eu não quero que você olhe o gabarito porque você vai estar enganando a quem. Não é uma atividade valendo um ponto que eu vou te dar ponto. É você e você mesmo. Você e sua consciência. Não, eu preciso aprender isso aqui porque o meu professor lá na minha escola vai me cobrar. E aí, cara? O que eu vou fazer? Olha, nem copio o gabarito. Deixa o gabarito ali para consulta. Dá um print na prova e no gabarito. Depois você pega só a prova e copia. Só o simulado e copia. Copiou tudo? Faz. Honestamente. Aí vai lá no gabarito e dá uma olhada. Poxa, acertei esse? Ih, tem umas aqui que eu não acertei. Eu já sei o gabarito, mas vou tentar refazer para ver se eu consigo chegar a essa resposta. Refaz. Pô, não está batendo. Pode ser erro do gabarito. Acontece. Já teve algumas questões aqui, por exemplo, na aula anterior, que o gabarito estava totalmente mandado. É porque na hora que eu estou digitalizando questões, depois, às vezes, eu digitalizo com alguma falha. Isso acontece. Sou humano, tem falhas também. Então, o que acontece? Pode ser que o gabarito vá com o erro. Aqui é mais difícil da gente errar porque a gente está fazendo passo a passo. Com calmo. Entende? Então, assim, pode ser que seja o gabarito. E pode ser também que você não tenha encontrado aí o caminho da resposta para aquela questão. Então, você volta aqui. Você já fez. Você volta e vai assistir ao meu vídeo. Bom, agora eu vou acompanhar aquele professor doido lá para ver se ele consegue tirar minha dúvida. A gente faz atividade. Ao fim das atividades, poxa, ainda ficou dúvida. Coloca aí tua dúvida, cara. Não está batendo? Você não está conseguindo perceber? Coloca aí. Aí, abaixo do vídeo, olha, professor, eu ainda fiquei com dúvida na questão tal do simulado. Tem como o senhor mandar aí uma luz? Tem como dar um novo caminho aí? Mostrar uma nova estratégia para que eu resolva essa questão e tal? Aí a gente vai tentar fazer isso, tá? Você sabe que vida de professor é corrida. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, né? De ler todas as mensagens que estão aí. Mas eu vou tentar ao máximo te auxiliar. Esse curso só tem razão de ser se for para ajudar você, tá? Eu não estou aqui para mostrar minha beleza, porque não preciso. Tenho certeza que as pessoas ficam encantadas aí com minha beleza. Não é necessário que eu esteja aqui gravando vídeo para mostrar minha beleza. Eu estou aqui tentando ajudar você nesse conteúdo que é tão necessário, que é o conteúdo matemática e é tão maltratado, tão abandonado. Não é isso? Então, sem mais delongas, vamos ao... A correção do simulado. Certinho? Vamos nessa? Vamos junto? Isso aí. Olha só, já percebeu que eu não transcrevo a questão toda, não é isso? Por isso o material tem que estar em suas mãos aí agora, meu irmão. Vamos nessa? Acorda, hein? Vamos lá. Outra coisa, sai desse Facebook aí que estou vendo você mexendo no Facebook aí. No Zap aí, mandando mensagens para os coleguinhas. Pode ir saindo, hein? Vamos embora? Olha só. A questão de números é assim, meu irmão. Pensei em um número X e adicionei-lhe a sua metade. Obtive o quê? Ora, é X somado com a metade de X. Qual é a metade de X? X sobre 2. Logo que eu botei aqui, ó. X mais sua metade, X sobre 2. Tranquilo? Tem isso? Tem. Letra B. Se não tivesse, a gente ia fazer uma... Colocar uma aqui embaixo, fazer a soma de frações. Não é isso? Para descobrir um valor só. Mas tem ali, ele deixou desse jeito. Letra B de bola. X mais sua metade. Letra B de bola. E o gabarito diz o quê? Letra B de bola. Vamos ver a número 2. Questão 2. Quanto é isso aqui? X menos 2 vezes X mais 4. Quando o X for menos 1. Então, eu devo trocar o X pelo menos 1 e ver o que acontece ali. Não é isso? Olha aqui. Vai ficar assim, ó. Se o X é menos 1, menos 1, menos 2, vezes quem? Menos 1 mais 4. Tranquilo? Ó, menos 1, menos 1. Que o X vale menos 1 que ele desse. Então, vamos ver quanto dá isso aí. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Por quê? Porque eu devo 1 lá na tia e devo 1 na banca do jornal. Menos 1 mais 4. Eu devo 1 e tenho 4. Então, vai sobrar 3. Certo? 3 vezes 3 dá 9. Agora, se não é diferente, dá menos. Menos 9. Tem essa opção? Tem. D de dedão. É o gabarito. Show? Tranquilo? Sem dúvida? Vê lá, hein? Questão 3. Questão 3 diz assim. O resultado é de 3X mais 2. E de 3X vezes 2 são respectivamente. Então, nessa ordem, né? Respectivamente significa nessa ordem. Então, vamos lá. 3X mais 2 eu posso juntar, porque são termos semelhantes. O X tem o mesmo expoente. Então, não tem problema. Junta isso aqui. 3 mais 2. 5. E quando eu estou juntando termos semelhantes, somando ou subtraindo, não muda o expoente. Continua o mesmo. É só repetir a letra. Soma ou subtrai os números. Depende do que está indicando. Está mandando somar. Somei. E repete a letra. 5X. Tranquilo? No próximo eu tenho uma multiplicação. Aí sim. Aí a multiplicação. Não importa se as letras são iguais ou não. Mas aí eu tenho que alterar o expoente da letra se for igual. 3 vezes 2 dá 6. X e X. Então, respectivamente, eu tenho 5X e X2. Qual a opção? 5X e 6X2. B de bola. Tranquilo? Confere aí. Questão 4. Questão 4 diz. Se Y é igual a 2X e Z é igual a 2Y. Quanto é X mais Y menos Z elevado a 5. Tá. Dê bem. Y é igual a 2X. Z é igual a 2Y. Dê bem. Se cada Z vale 2Y, cada Y vale 2X, um Z vale quanto em X? Isso. Se é 2Y, significa o Y vale 2X? 2X mais 2X. Não é 2Y? Ó. Y e Y. O Z então vale quanto? 4X. X mais Y. X mais 2X dá 3X. Concorda comigo? Ó. X já é X mesmo. Y vale 2X. Então, 1X mais 2X dá 3X. Menos Z. Menos 4X. Quanto é 3X menos 4X? Vai dar menos X. E quais foi eles? 5. Menos X elevado a 5, dedo e dedão. Tranquilinho? Show de bola. Primeiro você tem que ver quanto vale Z em X. Para que estejam todos com a mesma metria. Porque as opções ali só tem o X. A gente colocou tudo em função de X. Beleza? Vamos para 5. Questão 5. Numa adição de polinômios, encontrou-se o resultado 5X ao quadrado menos 4X mais 6. Tá. Mas verificou-se que a parcela 3X ao quadrado menos 2 havia sido incluída indevidamente. Bebê. Ele está somando lá polinômios. Um com o outro. Aí encontrou o resultado de 5X ao quadrado menos 4X mais 6. Só que... Caramba. Eu somei essa parcela duas vezes, por exemplo. Eu já tinha somado 3X ao quadrado menos 2. Somei de novo. Ah, então eu vou tirar aquela parcela, não é isso? Se eu somei aquela parcela, eu tenho que tirar para ver o resultado sem aquela parcela. Concorda comigo? Então, uma subtração. Vê bem. Ó. Se eu tenho 5X ao quadrado e tiro 3X, vai ficar quanto? 2X ao quadrado. Concorda comigo? Tenho 5X ao quadrado. Vou tirar 3X. Tenho menos 2. Aliás, devo 2. Tenho 6. Eu não posso mexer nesse 4. Por que razão? Porque esse aqui não tem X. Esse tem. Quando eu estou somando ou subtraindo, no caso eu estou subtraindo, eu não posso subtrair com um... Só posso subtrair se os termos tiverem a mesma letrinha. Ou os dois não têm letra, ou se tiver letra tem que ter o mesmo tipo aí. Beleza? E nesse caso aqui, ó. Aqui não tem letra, aqui tem. Não vou mexer. Então, eu vou repetir os 4X. Sem problema. 6, tiro 2, dá quanto? Sobra 4. 2X ao quadrado menos 4X mais 4. Licença. Opção. 2X ao quadrado menos 4X. Opa! Número 5. Esse gabarito aí está mandado, tá? Ele deve estar dando o gabarito como letra B de bola. Mas se são 5X ao quadrado menos 4X mais 6. Ó, do 5X eu tirei 3X. Vai fazer 2X ao quadrado, tá? Do 4X eu não tiro ninguém. Tem que repetir. E 6 menos 2? 6 menos 2 são 4. Não vai dar 8. Essa soma aí está doida. Deveria ser menos 6. Eu digitalizei errado. Aí sim seria o gabarito letra B. De qualquer forma, vamos lá. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que é o número 6... Não, o número 5. Ele está dizendo que é 5, o gabarito é B de dedão. Ah, entendi. E ele está correto. Eu estou fazendo bobagem aqui, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Vamos por parte. Vamos ver aqui. É o seguinte. Estou dando mole aqui, tá vendo? O professor também dá mole. Então, é o seguinte. É 5X ao quadrado menos 4X mais 6 menos 3X ao quadrado menos 2. É isso, tá? Eu tenho que subtrair. É verdade. Eu tenho que subtrair essa parcela. Tranquilo? Eu tentei fazer direto aqui e acabou que não me ativa esse sinal aqui, tá? Então, é o seguinte. 5X ao quadrado. Vou eliminar o parênteses. 5X ao quadrado menos 4X mais 6. Eliminando o parênteses, tem que trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Menos 3X ao quadrado. Menos vai virar mais 2. Agora sim. Agora é que eu faço a continha, ó. 5X ao quadrado menos 3X ao quadrado. Então, esse menos esse vai dar 2X ao quadrado. Aí tá certo. Menos 4X não vou mexer. E agora, vamos ver? 6 mais 2. 8. Agora sim. Tá? Agora está correto. Perdão aí. É porque eu fiz direto aqui 6 menos 2. Não, mas tem que ser menos essa parcela. Quando eu faço menos, menos com menos aqui tem que dar mais. Aí tá correto agora. É gabarito letra D de dedão. Tá? Tá certinho o gabarito aí. Foi mal. Foi lá que sumiu. Questão 6. Ó. Uma locadora de bicicleta cobra 20 reais por dia. 20 reais por dia. Um dia, 20 reais. Dois dias, 40 reais. Três dias, 60 reais. Então, cada dia, 20 reais. Tá bom? Você alugou por 7 dias da semana, meu amigo. 7 vezes 2, 14, 140 reais você vai pagar. Só isso? Não. Porque tem um valor fixo. No dia que você vai alugar a bicicleta, vai ter que preencher uma fichinha lá. Então, você vai ter que pagar 30 reais. Beleza? Fiquei só por um dia. 30 mais 20 do dia. Tranquilinho? Ó o que ele diz ali, ó. Cobra 20 reais por dia pelo aluguel da bicicleta. Além disso, ele também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de 30 reais. Então, esses 30 reais é fixo, tá? Chamando de X o número de dias da bicicleta, que a bicicleta permanece alugada e de Y o valor total do aluguel, é correto afirmar que? Ah, tranquilo. É assim. Ó. O valor total do aluguel é Y. Quanto eu vou pagar? Ele falou para chamar de X o dia. Então, vai ser 20 vezes X. Por quê? Se eu alugar um dia, é 20. Se eu alugar dois dias, 20 vezes 2, 40. Se eu alugar três dias, 20 vezes 3, 40. Então, 20X mais o valor fixo. Não tem um valor fixo de 30? Então, vai ser isso. Y igual a 20X mais 30. Pode ser igual a 30 mais 20X. A ordem não importa. Mas não pode ser 30X. Tá bom? Por que não pode ser? Porque X é o número de dia. O dia não custa 30. O dia custa 20 reais. 30 é um valor fixo. Sem letra. Então, tem essa opção aí. Tem. Letra. D de dado. Observa que ele tenta te enganar ali com a letra C. 30X mais 20. Não vai cair nessa. É a letra D na número 6. Que diz o nosso santo gabarito. Perfeito. Letra D de dado. Número 7. Vamos ver a 7. Então, aqui é a letra D de dado. 7. 7 ele apresenta o retângulo. Olha lá. A expressão que representa a área da parte pintada. Ele quer a área da parte pintada. Vem bem. Ele apresenta um retângulo. E tira um quadradinho de lado 1. Desse retângulo. Então, vamos ver. Aqui é 2X. Aqui é X. Beleza? Esse comprimento é X. Esse aqui. Ó. Vai ser. X. Menos 1. Não o lado todo. Esse aqui. Por quê? Porque eu já tenho 1 aqui. Tá vendo? Todo é X. Mas ele não já teria um pedacinho 1. Então, é X menos 1 esse pedacinho. Tá bom? Esse ladinho aqui é 1. Esse daqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui é X. Tá certo? Deixa aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra quê? Pra transformar em 2 retângulos. Beleza? Então, ele só tem a parte pintada. A parte pintada eu tenho... Deixa eu ver como é que eu tenho. Aqui vai ser... 2X menos 1. Por quê? Porque todo na 2X. Eu não já tirei 1. 2X menos 1. Beleza? E aqui vai ser 2X menos 1 vezes X. É a área desse retângulo. Ó. Essa é X. Vezes esse lado. Vai ser a área desse retângulo. E a área desse daqui que ele também quer. É X menos 1 vezes 1. Tá? Então, vamos ver quanto dá isso. Esse retângulo aqui. Esse não faz parte. Esse foi o que ele tirou. Ele vai multiplicar esse comprimento. X menos 1. Vezes a largura, que é 1. Então, isso aqui não vai alterar. Vai ser X menos 1 mesmo. A área desse daqui, ó. Vai ser X menos 1. Porque vezes 1 não altera. E essa área aqui? Vai ser X vezes... É 2X mais 1. Vamos ver quanto é a área disso aqui, ó. Vou chamar de retângulo 1. E esse aqui é de retângulo 2. Ó. Retângulo 1 tem área. X vezes 2X menos 1. Ó. X vezes 2X dá 2X2. Por quê? Porque é 1X vezes 2. 1 vezes 2, 2. X vezes X, X2. Tem expoente nos dois. Agora, X vezes menos 1 dá menos X. Ok? Essa área eu tenho que somar com essa. Que é mais... X menos 1. Está vendo? Então, quanto vai dar isso aqui? 2X ao quadrado. Eu não posso juntar com ninguém. Vai ficar 2X ao quadrado mesmo. X menos X vai morrer. Vai ficar menos 1. Então, ficou 2X ao quadrado menos 1. Será que eu confere? Seria a letra B de bola. 2X ao quadrado menos 1. Vamos ver lá. Às vezes a gente erra aqui, né? A gente não. Eu, né? Ó. Questão 7. B de bola. Certinho. Tá? 2X ao quadrado menos 1. Confere? 8. Parecida. Ó. Na figura, a área do quadrado é Y ao quadrado. E as áreas de dois retângulos estão aqui. XY e ZY. Ele quer saber a área do outro retângulo. É isso? A área do terceiro retângulo. A área desse lilás aí. Será se é lilás? Isso aí. Deve ser, né? Então, vamos lá. É... Ele quer a área desse retângulo aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vê bem. Se esse aqui é Y ao quadrado, é Y ao quadrado, é porque o lado é quanto? O lado dele é Y. Porque Y vezes Y dá Y ao quadrado, certo? A área de quadrado não é lado vezes lado? Então, o lado é Y. Se a área desse é X vezes Y, ó, XY, é porque esse lado é Y e esse lado é quanto? X. Por que X? Porque X vezes Y dá XY. Ok. Esse lado é X, esse lado é X. Agora, esse lado aqui, ó, é Y. Esse também é, porque é retângulo, que ele falou. E a área não deu Z vezes Y? É porque esse lado é Z, ó. Z vezes Y. Z vezes Y. Então, essa área aqui é o quê? X vezes Z. Dá o quê? XZ. Essa é a área. XZ tem, tem, letra C. Letra C. Vamos para a questão número 9. Questão 8, letra C. Vamos para a questão número 9, que acontece. Olha só. Número 9. Está tranquilo aí, meu irmão? Está conseguindo acompanhar? Está pegando, na boa. Então, vamos para a 9. Aline tem R$6,00 a mais que Beto, mas R$15,00 a menos que Carlos. Se Aline tem X, ele quer saber o valor de Beto mais Carlos. Olha só, Aline tem X. Se ela tem R$6,00 a mais que Beto, Beto tem R$6,00 a menos que ela. Concorda? Então, Beto tem o quê? Aline menos 6. 6 a menos que Aline. E Carla tem 15 a mais que Aline. Então, é Aline mais 15. Certinho? Por que tem 15 a mais? Porque o problema está dizendo que Aline tem 15 a menos. Não é isso? Aí, qual é a pergunta? Quanto Beto e Carla têm juntos? Olha, é uma soma, né? X menos 6 somado com X mais 15. X mais X, 2X. 15 menos 6, 9. Sobra 9. 2X mais 9. Tem essa opção? Letra A de amor. E é o nosso gabarito. É 10. Se X vale 1, Y vale 2X e Z vale 2Y, de novo. Eu já tenho o valor do X. Então, eu vou trocar nas outras questões. X vale 1, Y vale 2X. Bom, se o Y vale 2X... Se o X vale 1, o Y vale 2X, cada X não é 1? Então, o Y vai valer quanto? 2. E o Z vale 2Y. Cada Y vale quanto? 2. Então, o Z vai valer quanto? Isso aí. Vai valer 4. Eu vou economizando o piloto aqui. Está muito caro o piloto, tá? Z vai valer 4, porque o X vale 1. Aqui vale 2X. Então, vale 2. Aqui vale 2 desses. Então, vale 4. Quanto é X mais Y mais Z? É só somar. 1, 3, 7. Tem essa opção? Tem letra C. De casa. Beleza? Letra C. Questão 11. Vamos ver a questão 11. Questão 11 diz assim. Para pintar uma parede quadrada, gasta-se 3 latas de tinta. Quantas latas iguais seriam necessárias para pintar outra parede também quadrada com o dobro da largura? Vê bem. Parece ser assim direto, né? A gente pá, responder. Não, tem que ter calma. Eu fiz aqui uma parede. Eu imaginei uma parede, ó. Parede de lado 1. Qual é a área dessa parede? Pintar? Tem que pintar toda. Eu vou pintar a área dela. 1 vezes 1. Então, suponha que aqui seja uma parede de 1 metro quadrado. Eu vou precisar de quantas latas de tinta? 3. Aí, se tiver o dobro de lado, vai ter 2, não é isso? Como é que é a mesma área de quadrado? Lado vezes lado. 2 vezes 2? 4. Olha a surpresa aí. 4 metros quadrados. Bom, se para 1 metro quadrado eu uso 3 latas, para 4 metros quadrados eu vou usar 4 vezes 3. Opa. 3 vezes 4, que dá 12. 12 latas de tinta. Opção letra C, de coração. 4 latas de... É, 12 latas de tinta. Tranquilo? Então, não é o dobro de tinta, porque vai ser a área quadruplica. Vai ser 4 vezes mais. Beleza? E se o próximo lado tivesse o dobro? 16 latas de tinta, porque ia quadruplicar. Aliás, 16 metros quadrados vezes 3. Nada disso, ia dar 48 latas de tinta. Olha eu me traindo. Beleza? E por fim, questão 12. Questão 12 diz assim, ó. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius em temperatura medida em graus Fahrenheit é F igual a 9C sobre 5 mais 32. Na fórmula, se C vale 20, qual é o valor de F? Tranquilo, troca o C por 20 e faz a conta. Mole, mole, fácil, fácil, igual morder angu, né? Esse, meu irmão? Olha só. Vamos trocar por 20. 9 vezes 20, 9 vezes 20 sobre 5. Ó, 9 vezes 20, 9, 9, 18. Vai dar 180 por 5, a mais 32, né? Esse 32 está de fora, mas vamos lá. 180 por 5 vai dar 36, né? Mais 32 vai dar 68 graus. 68. Vê se tem essa opção. Letra C de coração. Certinho, amiguinho? Fechamos aí o simulado. E na próxima aula a gente continua com um novo assunto aí. É, produtos notáveis, muito cobrados, certo? Um forte abraço, beijo do magro e até a próxima. Tchau, tchau.